Oi amigos, tô de volta com mais um vídeo pro canal E hoje é um vídeo muito, 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 muito legal Porque eu sou o Kik, minha querida amiga Carolzinha Exatamente, estamos aqui Porque a gente vai fazer um desafio Muito top Muito, muito top Que é Quem faz o melhor desafio da Coca-Cola com mentos Como vai funcionar E temos aqui 5 litros de Coca-Cola Cada uma A gente tem uma bacia igual cada uma Igual E 3 caixas iguais de mentos Sim E aí a gente vai ter que fazer um desafio Quem vai conseguir, tipo, explodir mais rápido É a quantidade que tem de Coca Exato, é Tipo isso, a gente vai colocar a Coca e a gente vai ter que achar alguma coisa Pra gente colocar os mentos dentro E que, tipo, tudo junto exploda mais rápido que possível É, não vale abrir os mentos e jogar lá direto Não, porque aí vai, tipo, vai explodindo devagar e tal E não vai ganhar A não ser que a pessoa queira fazer assim, ó E abrindo Ai, coitada Aí vai explodindo, aí vai ficar bom Vai fazer Aí depois a gente vai ver o que sobrar menos Coca Ganhou O que sobrar menos Coca ganhou Ganhou também Se der empate A galera vai decidir qual foi o melhor, tipo, planejamento pra Explosão, entendeu? Pode fazer qualquer coisa, gente Qualquer coisa pra colocar o mentos dentro Ou seja, essa prova consiste em achar alguma coisa pra colocar o mentos dentro da Coca-Cola E fazer a explosão Ok Fechou? Fechou Ai, tô nervosa Então é isso, vídeo Deixa muito like 100 mil likes Pra gente continuar fazendo vídeo de desafio aqui no canal Sim Eu sei que vocês gostam bastante Então a gente precisa do like de vocês Pra saber que vocês estão gostando Curtindo, né? Curtindo, tudo mais Se inscreve no canal, estamos rumo a 4 milhões Tá muito perto E eu quero muito bater 4 milhões antes de 2020 Porque aí a gente vai iniciar 2020 com o pé direito E chegar em E chegar a o quê? 10 10 milhões Se quiser chegar em 20 também pode ser, né? Pode Então, comenta aqui também a ideia de vídeo Eu tô sempre lendo, sempre trazendo pro canal E sempre deixando meu coraçãozinho Segue a gente no Instagram Arroba Virginia Arroba K-A-G-C-I-A Quer mais canalzinho? Ativa o sininho Esse mês de dezembro Eu tô saindo 4 vídeos por semana Então fiquem ligados aí Ativa o sininho pra você receber Tudo bom? Receber todas as notificações do canal Que são vídeos muito legais Muito especiais pra dezembrão, entendeu? Não pode perder E também segue a Carolzinha lá no canal dela Ela tá chegando a 500 mil E você também quer chegar antes de 2020, né amiga? Eu quero, óbvio Pra já começar assim, ó Uhul Com o pé direito Tá Então é isso A gente vai ter um total de 15 minutos Pra achar um negócio Pra montar, enfim Pra fazer o que quiser Aqui é grande, bicho Pra achar um negócio Então, esse é o bom A gente tá aqui na chácara da K-A-G-C-I-A A gente tá aqui na chácara dela Ela disponibilizou o espaço Pra fazer a sujeira E pra gente achar os métodos Pra gente fazer as coisas Pois é Eu já sei onde tem tudo Aqui aluga uma parte pra festa Não aluga? Aluga Aí gente, quem quiser Aluga a parte de baixo Tem piscina Um monte de coisa gostosa Top A festa da Carolzinha foi aqui ainda Foi aqui Quem não lembra Já vai lá ver Foi top Tô pensando em fazer minha festa aqui Vamos fazer Ó, eu tenho uma Aqui ó Ó, ó Uma proposta Entendeu? O quê? Se bater 4 milhões 4 milhões Antes de 2020 Até o dia 30 de dezembro A gente vai fazer uma festa? A festa vai ser aqui A festa vai ser aqui Então fechou então Tá? A galera tá toda vendo Só quero não deixar eu fazer a festa aqui Não, a festa vai ser aqui Não, tô dando minha palavra Então fechou então Agora, bora pro vídeo Vai contar 15 minutos E se não conseguir antes Vai perder Você vai ter Bora Galera, eu tô aqui Tirei meus mentos Não tá aqui 3 caixas Mas minha outra caixa tá lá Que tá tipo 1 e meia Porque eu não coube tudo aqui nesse plot Mas eu tenho que procurar alguma coisa Pra eu colocar os mentos dentro Eu não sei o que que eu vou colocar Eu vou Vou ver se tem algum DVD Eu vou sair na casa da Carol Pelo amor de Deus Ai gente, eu acho que eu vou usar balão Balão, balão, balão Já sei que eu vou usar balão E vai ser o seguinte Eu vou colocar os mentos aqui dentro E vou colocar dentro da caixa Meu Deus Eu não sei se vai dar certo Eu espero que dê Mas se eu for colocar aqui dentro Vou colocar dentro da caixa Enchei de coque E quando o balão de mento estiver lá dentro Eu estouro todos juntos Com faca assim raso E aí vai acontecer a explosão Eu espero que dê certo E bora Porque já tá acabando o tempo Gente, eu não sei como é que eu vou fazer Ai, é muito difícil Eu vou ter que encaixar os mentos aqui dentro Eu não sei como eu vou fazer isso Mas Acho que eu vou gastar muito tempo aqui Mas enfim Vai ter que ser Já coloquei um E é isso Eu não sei qual vai ser o da Carol Eu não vi que ela tá planejando Mas enfim Vou continuar aqui E aí eu mostro pra vocês Como vai ficar o resultado final Bom, gente Olha só o tanto que eu já enchi Eu escolhi essa garrafa E aí eu fiz um furinho aqui Por quê? Porque vai ser onde eu vou colocar todos os mentos E lá na hora Eu vou desrosquear aqui Colocar a mão E mergulhar na coca Entendeu? Pra fazer Eu acho que vai fazer isso, né? Não sei Mas eu já tive que começar a colocar aqui Porque não cabia mais aqui Porque vocês viram, né? O tanto que eu O tanto que eu coloquei, né? Não sei o que que eu vi Escolheu Mas eu sei que a minha ideia É muito boa Por nada não Mas é melhor Gente Voltei aqui Porque tá acabando o tempo E eu não gostei, velho Olha só Eu fui muito sonsa Na verdade só tinha esse palão Não tinha aqueles grandões Então Só ia ficar esse aqui de mentos e tal Ia ficar muito chato Então eu pensei numa sacola E aí Vai dar pra colocar tudo Dentro da sacola Meu, gente Olha aqui Vai ficar essa sacola de mentos E eu acho que eu vou usar Mais uma caixa de mentos aqui Mas aí no final Eu conto pra vocês Porque eu tenho que ir rápido Porque tá acabando o tempo Bora Deu 15 minutos, gente Já estamos aqui Preparadas com os nossos mentos Eu coloquei 3 caixas aqui E você? 3 caixas 3 caixas também Nossa, velho Isso aqui é de 1 litro, não é? É Meu, e o meu é uma sacola Porque eu ia fazer com balão Mas o balão não deu muito certo Ah, é, amiga? É Aí você trocou de última hora Troquei É, coloquei a sacola E aí, gente Já tá aqui 2 litros e meio de Coca-Cola A gente vai colocar os outros 2,5 É, calma Que eu tenho que fazer malabares com o meu Ah Ai, sem mentos já estourou O meu caiu mentos em mim toda Ou mesmo não Ai, besta Eu tô com malabares, calma A gente vai ter que tirar também quem vai ir primeiro Tá Também cheio aqui de Coca Nossa, eu já lambuquei toda a minha mesa, uai É, cada um dos seus problemas A minha também tá... É, e você lambucou a suia? Não vou ficar nessa sozinha, não Lambucou a suia? Mas enfim Pronto, a gente colocou aqui 5 litros de Coca-Cola E agora vamos fazer a nossa experiência Joquem Pô 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 Mano, que saco, velho Vai, você quer começar ou eu começo? Ai, vamos ver Mas tá, eu começo Amiga, eu confio com você Obrigada Tua ideia tá muito legal Obrigada Vamos lá Pra minha Tô tensa, amiga Eu tô nervosa Eu vou colocar aqui E eu não sei o que eu vou fazer Eu tomara que dê certo Vai dar, vai dar Você acha que eu coloco primeiro e depois tem que colar? Deixa isso Afunda aí Agora você corta 1, 2, 3 e... Ai Abre a sacola, amiga Abre a minha Nossa Amiga, eu não gostei da minha Calma Joga tudo É impossível não fazer nada Amiga, eu não tô indo O que aconteceu? Tudo de errado no meu Eu acho que a minha ideia foi um pouco bosta Tá, eu acho que eu já perdi Não sei que o meu não faça nada Ó, a minha ideia é o que? Eu abri aqui É, coloca a mão, né? Uhum Então tá Vai perder alguns, mas não tem problema Perdi um Segura aqui Eu coloco aqui em cima Isso Vai Aí Meu Jesus amado 3 3 2 1 O que é isso, amiga? Meu Jesus, tá caindo? Tá caindo? Tá Acontece alguma coisa É tudo Minha, gente, é muito ruim, né? Por que não tá acontecendo nada? Por quê? Eu já tive uma ideia Cadê minha tampa? Eu vou tampar Vou botar Coca-Cola Já era, já Será que essa Coca-Cola veio sem gás? Juro que eu comprei ela Negócio bom, hein? Eu já tive uma ideia Tem um refrigerante lá na... Amiga, mas olha Tipo assim Não, mas tem um refrigerante lá Onde? Nós vamos pegar ele na geladeira E vamos fazer de novo Agora Vai ter que ser, velho Mas nós duas juntas Com a mesma ideia Nós duas juntas, tá Porque, infelizmente, a gente empatou Mas aí vocês comentem aí Qual ideia foi mais criativa, né? Deu errado, mas valeu, amiga Será que ao menos era errada? Não, acho que a Coca-Cola está sem gás, mas... Vamos tentar com a outra Coca-Cola Vamos embora Gente, a gente voltou aqui Com outra Coca-Cola Fica um barra de cerveja Geladíssima Entendeu? Ela está trincando Tá A gente vai ver se vai dar certo Vai, ó Eu vou abrir No que eu abrir Você já coloca Meu Jesus Vai, amiga Vai, amiga Vai, amiga Vai, amiga Puta que merda Vai, virgina fonseca Joga esse Sabia que era Coca-Cola Eu sabia que era Coca-Cola Eu não sabia, mas, enfim, deu certo Olha quanto que sobrou Nada Amiga, mas baixa aqui A gente foi bem Mas a gente vai ter que ver agora O que a galera vai comentar o melhor Que, tipo, poderia dar certo Se não fosse a Coca-Cola É Vamos deixar pra galera 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 Comenta aí Deixa muito like Que a gente pode trazer esse de novo Só que a gente vê o que a gente errou Sabe o que eu acho, amiga? Que a gente pode trazer a mesma ideia Só que a Coca-Cola gelada E a gente colocar a Coca-Cola na hora Na hora e já colocar o negócio Já colocar o negócio Ou deixar o negócio dentro e colocar a Coca-Cola Tipo assim, ó A gente deixa o negócio lá dentro do balde E joga a Coca-Cola Sim Deixa muito like aí Que a gente pode trazer essa experiência de novo Porque essa deu ruim Deu ruim o desafio da Coca-Cola comendo Mas, enfim É isso Deixa muito like aí Se inscreve no canal Estamos rumo a 4 milhões E eu preciso que você se inscreva E compartilhe com todo mundo Pra gente chegar a 4 milhões Antes de 2020 Porque a Virginia vai, ó Decolando Chegar com o pé direito E você? Também Pega a gente no Instagram Arroba Virginia Arroba K-H-C-I-A Ativa o sininho Esse dezembrão Tá saindo 4 vídeos por semana Então fiquem ligados aí no canal E tudo mais Só vídeo top Só conteúdo top pra vocês E é isso Falei tudo Falou Então, gente, um beijo E até o próximo vídeo Tchau Amiga, acho que o erro ali foi Já começou errado já É, eu acho que eu devia Quando eu baixei o balão Putz O balão foi o erro, entendeu? É A Coca-Cola mesmo A Coca-Cola, amiga Tava quente, eu acho Tchau Tchau, tchau Tchau